Viagem na Noite Longa, de Mário Fonseca Na noite longa, minha alma chora sua fome de séculos. Meus olhos crescem e choram famintos de eternidade. Até serem duas estrelas brilhantes no céu imenso. E o infinito se detém em mim. Na noite longa, uma remotíssima nostalgia afunda minha alma. E eu choro marítimas lágrimas, enquanto meu desejo heróico de engolir os céus se alaga e eje a céu. Tenho, então, a sensação esparsamente longa de vogar no absoluto. Um minuto. Um minuto. Um minuto.